Neopeixoto, terapeuta, natropata, já ouviu falar em lavagem cerebral, distorção cognitiva? Esse aí vai ser o tema da nossa live de domingo de manhã, dia 12 de junho de 2022. Dia dos namorados aí, parabéns aí para quem tem seu namorado, sua namorada, que vocês possam ter aí um ótimo dia. Eu abri essa live aqui repentinamente para a gente aí falar sobre umas questões muito sensíveis, né? Vocês sabem, geralmente eu acordo muito cedo e é o horário que eu tenho aí para mexer no celular, para dar atenção aos irmãos, porque eu não fico escravo disso aqui, tá gente? Deu um horário aí eu já não respondo mais ninguém, né? Geralmente é a partir das 7, 8 horas, quando não tem live, alguma coisa urgente. Eu geralmente já não mexo mais no celular. E de manhã ou de madrugada, quando eu geralmente sempre acordo, porque eu durmo muito cedo, eu costumo responder, ver as perguntas com mais calma, o horário mais destinado para mexer no celular. Então eu vi algumas coisas, né? Eu nem ia fazer live, nem ia fazer live, mas eu comecei a ver algumas coisas, me deparar com algumas coisas. E eu resolvi fazer essa live aqui sobre esse tema aqui e eu meio que improvisei, né? Improvisei aqui e saí escrevendo várias coisas aqui. É aquilo, a gente escreve, a gente acaba se empolgando. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só comentar os tópicos que eu anotei aqui e depois eu vou responder perguntas, vou tentar interagir um pouco com vocês. Vou tentar manter a frequência baixa, né? Sem pistolar. Se quem puder me dar um feedback, bom dia, Davi, do meu áudio, né? Ontem eu fiz uma live com a Thaís, o áudio estava meio ruim, eu escutei a live. A sorte que eu falo um pouquinho mais alto, então dá para entender alguma coisa. Então quem puder aí me dar um feedback de como está o meu áudio, de como está o meu vídeo, eu agradeço. Pessoal aqui do TikTok também, muito bom dia a todos. Eu vou falar sobre lavagem cerebral e distorção cognitiva. É uma live para gente muito matura e talvez eu partilhe a tela aí e vou mostrar um negócio para vocês. Vai ser rapidinho, tá? Eu só vou comentar, eu anotei muita coisa, mas eu só vou comentar. Madson, depois eu te respondo, tá? Eu vi que você mandou mensagem ali. A Bia falou que está tudo certo. Bia, eu fiquei sabendo que você vai fazer uma live aí. Eu não sei se você fez essa semana, eu queria ter acompanhado, mas eu acabei perdendo. Depois você me fala onde é que ela está, tá? Para eu assistir aí. Mais Trangelo, bom dia. Obrigado por todos. Marcos Henrique, valeu. Valeu a todos aí. Gente, o que é distorção cognitiva? Eu quero que vocês escutem, porque... Obrigado aí, pessoal do TikTok aí, fortalecendo. Distorção cognitiva, porque eu quero que vocês vejam, vocês façam um autodiagnóstico, né? E também vocês analisem as pessoas que estão ao redor de você. Porque isso é algo que, de certa forma, nós enfrentamos, né? Nós temos um pouco disso, em maior ou menor grau. Porque o mundo é muito bagunçado, né? Como eu até falo no livro. E a gente sofre um pouco disso também. Mas o que é essa distorção cognitiva? É uma live para a gente madura, tá? É uma visão deturpada da realidade. Você enxerga a realidade diferente do que ela realmente é e se apresenta para os seus olhos. E isso aí, ele leva as pessoas a desenvolverem desde a infância, né? Isso é nível transgeracional. Crenças limitantes e pensamentos irracionais. Crenças limitantes são aquelas aí que te limitam, né? Que não é certo nem errado, mas limitam o seu agir. Por exemplo, aquela crença de que o casamento é para a vida toda. A crença de que diabetes come fruta, faz mal. Que as frutas fazem mal. São crenças que limitam, né? Não necessariamente são certas ou são erradas. Mas ela te limita. Se você, por exemplo, acredita que o casamento é para a vida toda, você tende aí a manter um relacionamento abusivo, né? Eu canso de falar isso aqui, esse exemplo, né? Muito palpável. E o pensamento irracional é aquele que não se verifica na prática. E é altamente disseminado por aí. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito é de ficar brincando, né? Ah, flamenguista é ladrão, é bandido. Não é uma brincadeira, mas muita gente leva isso a sério. Inclusive, eu já ouvi pessoas falando que, para eu reparar que pessoas que geralmente torcem para o Flamengo, elas têm uma tendência a ter um comportamento mais desviante, né? Isso é um pensamento irracional que na prática ele não se verifica. E também a pessoa não leva em consideração outras questões, como a questão da estatística, né? Bom, se um time tem a maior quantidade de torcidas, obviamente, se você analisar a nível estatístico, você vai ver que, por exemplo, a cada 12 pessoas um é ladra, pelo nível estatístico seria isso. Mas não é porque a pessoa torce para o Flamengo que é ladra. Então, tipo, a gente vê que isso são os pensamentos irracionais, né? Então, as distorções cognitivas, elas levam a isso. E qual é a consequência de você ter um pensamento distorcido, de você ter uma visão distorcida da realidade? Agora vocês vão entender por que que eu abri a live, por que que esse tema é importante. A consequência disso, pessoal, é um choque com a realidade que leva a um déficit de energia tremendo. pode criar aí transtornos, traumas diversos, porque vai chocar com a realidade de mundo, entende? Se você tem uma visão deturpada da realidade, você vai começar a ver as coisas diferentes. E quando aquela coisa diferente se bater de frente com você, isso vai levar a um déficit de energia. E isso vai te roubar a energia, porque você fica ali de repente insistindo que não, eu tenho aí que preservar o meu casamento a todo custo, né? Não, eu tenho que usar a máscara para me proteger. É só um exemplo, tá, gente? Eu tenho que usar a máscara para me proteger, porque assim eu estou protegido do vírus, do micro-organismo, né? Então, isso acaba levando um choque na realidade e vai deixando as pessoas meio enervado. Davi perguntou se eu deixei salvo a live com a Ana Thaís. Tá salvo, sim, tá no meu perfil aí. O áudio não tá muito legal, o meu no início, mas depois ele melhora, tá? Desculpem aí, mas a imagem tá impecável. Deixa eu prosseguir aqui. Você ter uma visão deturpada da realidade, isso leva a um gasto de energia muito legal e é um problema que você cria para você e você cria para as pessoas que estão ao seu redor. E eu passei por isso, vou contar um pouco da minha experiência já, já, mais ou menos ali no ano de 2014. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Eu anotei mais algumas coisinhas aqui. Tá vendo que eu tô resumindo? Eu anotei coisa pra caramba. Quando a gente começa a escrever, a gente se empolga, né? A gente começa a blogueirar aí. Que é o quê? O que que acontece, gente? A gente começa aí a confundir fantasia com realidade. A gente meio que cria um baralho na nossa cabeça. A gente embaralha a nossa cabeça com várias ideias, com vários conceitos. E as coisas estão muito rumando pra isso. Principalmente nessa era da internet aí. A gente vê que há uma pulverização de informações de todo lado que você possa imaginar. É veganismo, é crudivorismo, é nova era, é não sei o quê. Cara, são várias ideias, vários conceitos que vêm na cabeça da pessoa. E a gente não tá muito preparado pra isso. E acaba causando meio que uma confusão na cabeça da pessoa. E faz com que ela tenha uma visão distorcida da realidade. Por exemplo, como eu falo aqui. Eu passei por isso aí, né? No processo de 2014. Em que você aí... Geralmente isso tende a afetar as pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, né? Geralmente que passou por alguns traumas. Tá meio perdido. E a pessoa se sente assim na necessidade de buscar um chão pra pisar. Então ela fica muito vulnerável a determinado tipo de conceitos, de ideias, filosofias, né? Então eu passei por isso no ano de 2014. Minha cabeça basicamente deu um nó. E não é que a pessoa está errada. E nem que todos os conceitos que ela tem em contato estão errados. Mas ela não sabe muito bem separar o joio do trigo. Que eu falo aqui, né? Ela não sabe... Não que eu falo, né? Que o Salvador falou, né? Que tá escrito aí. Não saber separar o joio do trigo. Aí a pessoa acaba embaralhando a cabeça. Aí vocês reparam, pessoal. Por que eu tô falando pra você fazer um autodiagnóstico? E também olhar as outras pessoas? O Wesley Bruno quer chamar a atenção. Não, deixa ele aí. Ele tá falando que eu sou psicólogo e médico agora, né? Fica à vontade aí, querido. Pode comentar. Isso causa um embaralho. E vocês reparam o seguinte. O que eu falei pra vocês fazerem um autodiagnóstico? E olhar as pessoas ao seu redor. Você repara que esse tipo de pessoa, gente. Que sofre distorção cognitiva. Elas vira e mexe. Elas mudam de opinião. Elas meio que não têm princípios. Você vê que uma hora ela tá defendendo uma coisa. Outra hora ela tá defendendo outra. E um período assim curto. Assim, seis meses, né? Um ano ela é uma coisa. Outro ano ela é uma coisa. Isso não é só conquistar. Ah, um ano ela é... Eu vou mostrar pra vocês aqui uns prints de tela de umas situações que aconteceram muito sinistros, tá? Muito sinistro de uma pessoa que eu tenho muito carinho. Não vou divulgar o nome aqui. Mas ela me mandou umas mensagens aí que me deixou muito triste. Eu quero compartilhar isso com vocês. Porque isso tem acontecido muito. Então a pessoa uma hora... Eu via isso uma pessoa na faculdade na minha época. Que eu lembro que ela... Ela era de direita. Aí depois ela virou esquerda. Aí depois ela virou de centro. Sabe? A pessoa ela fica meio... Ela tá meio perdida. Sabe? Ela tá meio... Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. É... Se vocês conhecem alguém assim eu faço um autodiagnóstico pra vocês analisarem essa situação. Mas prosseguindo que agora a live vai ficar quente. Eu vou falar um pouco mais da lavagem cerebral em si. Lavagem cerebral. Como eu defino lavagem cerebral, tá? Não tô dizendo que eu estou certo aqui. Mas eu escrevi um texto que eu entendo que é lavagem cerebral. É basicamente o seguinte. É uma forma de você perverter a racionalidade humana. Principalmente se utilizando aí de um arsenal de técnicas psicoemocionais colocar em grupo, cantar, né? Aquela motivação, receber bem. Um arsenal de técnicas psicoemocionais aquela noção de pertencimento pra atingir e confundir as emoções das pessoas, né? Com diversos fins maliciosos aí por ego, por vaidade, né? Criar uma seita. E escravizar a mente das pessoas. E conduzir as pessoas a uma determinada direção ou pra aderir a determinada prática, né? Ou determinada ação. Aderir a um tipo de dieta específica. Curdivorismo, veganismo, frugivorismo. Ou pra investir em alguma coisa. Pra dar dinheiro. Pra frequentar determinado ambiente. Enfim, criar uma seita aí, né? Criar uma seita. Essa é a lavagem cerebral. É a definição disso aí. Que tem tudo a ver com a questão da distorção cognitiva, né? Porque a pessoa que tá com uma visão deturpada da realidade ela tá muito vulnerável a esse processo de lavagem cerebral. E o que o sistema faz conosco aí? Eles massivamente, a nível massivo eles ficam botando falsas informações pra gente ou meias-verdades, que é pior ainda, né? Jogar com meias-verdades é a pior coisa que tem aqui. Eu até brinco aí, né? Que Satanás, ele prefere jogar com meias-verdades. Porque a verdade em si vai destruir o projeto maquiavérico dele. E a mentira tem perna curta. Sempre tem. Então ele joga com meias-verdades pra confundir a mente do povão. Então, essas pessoas que estão com a visão deturpada da realidade elas costumam aí estar muito vulnerável a esse tipo de manipulação, a lavagem cerebral em si. Antes de eu mostrar aqui um print e contar na prática antes de eu sair mais das ideias e mais pra análise concreta da situação eu vou falar pra vocês como é que vocês podem se livrar disso aí. Inclusive, tem a questão de um filme aí que tá rodando tá rolando aí que eu esqueci o nome quando eu partilhar o print eu vou lembrar aqui do filme que ele fala sobre essa questão de seita e de lavagem cerebral. E de fato, eu já adianto logo o ser humano, ele meio que tem uma coisa meio mística de querer acessar outros níveis de consciência idolatrar, praticar essas coisas aí é uma coisa que parece que ficou meio que no DNA de certa forma sei lá, tipo... Então, a gente tende a ter um comportamento de querer estar num lugar que a gente se sinta acolhido se sinta pertencido criar panelas, criar grupos mas não vamos por aí, não. Como é que a gente vai se livrar dessa questão da distorção cognitiva dessa visão deturpada da realidade que a gente tem das crenças limitantes dos pensamentos irracionais a gente vai fazer uma coisa que deveria ser feita e aí sim eu vou falar da ciência que é colocar racionalidade porque a distorção cognitiva ela vem dessa manipulação de trabalhar as nossas emoções para poder... Nossas emoções são muito valiosas nós somos seres humanos para poder nos conduzir para determinado caminho isso, criar egrégoras o Bia falou perfeitamente aí criar egrégoras então, a ideia é você usar o que a ciência diz que usa que na verdade não usa que é a racionalidade o que é a racionalidade? é você verificar como eu falei no pensamento irracional se aquilo ali na prática realmente é verdade que é o famoso questionar que é o pensar aí o René Descartes fala pra gente aqui penso logo existo sim porque ele está falando da racionalidade por exemplo se uma pessoa vem pra mim e fala que o flamenguista é ladrão o que eu falei pra vocês? pô, vamos analisar e ver se isso aí se verifica na prática vamos ver, pô por que ele está falando que o flamenguista é ladrão? bom, o flamenguista realmente tem a maior torcida que tem ou o Corinthians são as maiores torcidas que tem palmeiras aí você vê pô, realmente se você pegar níveis estatísticos você vai ver que realmente quanto mais pessoas tem a gente tem mais uma tendência aí mas não necessariamente porque a pessoa é flamenguista ou por exemplo a questão lá do casamento pô, casamento é pra vida toda então eu tenho que ficar sustentando abuso será que determinados tipos de relações devem ser perseguir? ah não porque outra coisa ah não porque diabético não pode comer fruta mas peraí as frutas vamos analisar isso aí vamos pensar a respeito será que a fruta faz tão mal assim ao diabético? o que que tem na fruta que faz mal ao diabético? é a frutose? mas será que é só a frutose? é o que? colocar um pouquinho de racionalidade porque gente a gente está perdido a gente simplesmente está pegando as coisas enfiando na nossa cabeça e fazendo um baralho a gente não usa a racionalidade que a própria ciência diz que a gente tem que usar e que elas defendem por exemplo a ciência diz que você tem que fazer o estudo bonitinho para verificar se por exemplo um remédio funciona se aquela doença ali é o motivo é a causa ela fala isso para a gente e é muito legal isso só que a gente vê que na prática isso eles não fazem por exemplo a partir do momento que ele chega para você e diz que o seu problema de saúde jaz num verme num fungo num parasita num vírus que está aí no ar que vai te acometer e que você contagia pessoas quando eles dizem isso aí e na verdade e pouco ligam para a sua forma de se alimentar se você toma sol pouco ligam para isso e não exaltam isso eles não estão sendo racionais eles estão sendo místicos quando eles usam de venenos para poder reverter problemas de saúde quando na verdade nosso corpo ele tem horror a qualquer tipo de veneno mas sim afeto ao alimento integral eles estão sendo místicos por mais que eles tenham laboratório eles estão sendo irracionais e eles a nível sistemático eles disseminam essas informações aí e eu ouço ignorâncias assim que dói me arrepia né ah não porque abre a porta aí porque ele está gripado e vai me resfriar e eu vou ficar gripada e eu vou pegar não sei o que e você ouve aberrações assim coisas absurdas e isso é a tal da distorção cognitiva que é a tal da lavagem cerebral a nível macro excesso de alegria êxtase e excesso de tristeza em Grégora geram uma energia muito forte e não tão interessante perfeito é porém tomar cuidado nos excessos tentar acessar o caminho do meio mais harmônico é minha opinião é sim porque o universo ele ruma pro equilíbrio né é sempre pro equilíbrio a tristeza em excesso é ruim pode gerar depressão e alegria em excesso é uma artificialidade é o estado de euforia e eu estava falando ontem até com uma cliente é você geralmente quando está no estado de alegria né muito muito intenso é proporcional essa alegria vem uma queda né e até falei né que está escrito que mais vale o lugar do pranto do que o da alegria porque no momento de alegria é um momento aí que você se torna muito vulnerável de certa forma quando você está muito alegrinho ou eufórico eu não vou dizer alegre alegre seria aqui no estado do meio você por exemplo fica vulnerável você começa a revelar os seus segredos os seus planos para pessoas que às vezes não querem o seu bem você fica com a visão deturpada da realidade que a gente está falando aqui achando que a vida é boa achando que tudo é bom e a própria tristeza ela por mais que seja uma coisa ruim tem sabedoria nela aí porque a tristeza a ciência já comprovou isso que quando você está triste você fica mais centrado o seu cérebro começa a trabalhar melhor porque é o diagnóstico interno a inteligência corporal trabalhando dentro de você para arrumar uma solução do seu problema de tristeza que te deixou triste que você infelizmente é incentivado e ensinado a paliar através de medicamentos a paliar através de coisas artificiais de drogas de tóxicos de narcótico de rave de eventos de baladas sentimentos fortes para te livrar dessa situação de tristeza quando na verdade você deveria como a Beatriz fala muito bem sentir isso sentir em você porque a gente deve sentir da mesma forma que a dor é para sair a espinha para sair você deve sentir dói eu sei é triste mas a gente precisa sentir isso aí porque é aí que vem a verdadeira cura de maneira efetiva e sustentável mas prosseguindo aqui prosseguindo aqui a gente tem que colocar racionalidade nas coisas gente usar o racional o manjo falou aqui inteligência emocional é isso é exatamente isso é inteligência emocional você aplicar a racionalidade ver se aquilo ali se verifica na prática pelo amor de Deus antes de você sair reproduzindo um monte de coisa você tem que ver onde você ouviu isso quem falou isso ah não outra coisa que eu escutei recentemente aí ah não Daniel eu quero mudar minha alimentação mas eu aí eu tomo remédio controlado eu não posso parar de tomar o remédio eu não posso ficar sem tomar o remédio e você pega as coisas no ar aí eu escutei isso me dá até dó em coração ela não pode ficar sem remédio como se ela nascesse tomando esse remédio controlado aí você vê que a forma como ela mandou o áudio você pega no ar isso você pega no ar foi de uma pessoa que está viciada porque o objetivo dos remédios por exemplo é te viciar é que nem uma droga um narcótico né o nome é drogaria então é de uma pessoa que realmente está viciada e não pode ficar sem aquilo ali o organismo acostumou com aquilo ali então você vê que de onde ela tirou isso de onde ela tirou que ela não pode ficar sem o medicamento o remédio controlado que na verdade está causando mais problemas ainda para ela por isso que essa live é importante isso que eu estou trazendo é importante a gente está sofrendo a nível bizarro de distorção cognitiva e lavagem cerebral a nível massivo a nível massivo é uma coisa muito triste e agora aqui eu vou pedir licença eu não vou expor o nome da pessoa você recomenda a psicanálise não tem como ter vícios temos todos um tipo de vício cara mas aí a gente tem que falar de vício é uma coisa um pouco mais profunda mas aí você tem que ver o que você considera vício aí tem que começar por aí o que eu estou falando de vício aqui é de coisas destrutivas para nós coisas que não que não são consonantes com o que a gente chama de vida existência são coisas que vão prejudicar a tua existência no curto, médio e longo prazo é isso que eu entendo como vício por exemplo assim claro você pode ser viciado em tudo mas por exemplo se você tem vício em fazer exercícios não seria necessariamente um vício é um vício mas enfim você pode se prejudicar mas muito melhor do que você ser viciado em alimentos ruins isso é um papo um pouquinho mais abstrato para a gente conversar sobre isso e um remédio é ciência caso necessário usa a supervisão de um médico o problema é que eu estou falando aqui que a base em que os médicos eles sustentam por exemplo o conceito eu não estou falando de fisiologia não estou falando de química de laboratório dessas coisas que são bem avançadas não tá gente eu estou falando do conceito de etiologia de doença por exemplo a origem das doenças isso aí o conceito que o médico aprende na faculdade vem do misticismo porque a minha irmã apareceu aí te amo é você você não saber as origens das doenças achar que vem de um micro-organismo isso aí vem do misticismo não tem racionalidade nisso aí achar que é uma coisa no ar uma coisa estranha que teus comportamentos não tem nada a ver com isso você entende? eu não estou dizendo que a culpa é do médico a culpa é do sistema o sistema da lavagem cerebral que eu falo aqui tá bom? deixa eu aqui partilhar uma tela com vocês será que eu sou viciário em suplementos? deve ser deve ser porque você tem a crença limitante de que você precisa do whey protein para poder ficar forte você precisa da creatina para ficar forte e na verdade eu estou fazendo o seu mundo cair quando eu fiz um vídeo mostrando para você que em três meses eu consegui ganhar massa magra não fiquei bombado sem tomar nenhum tipo de produto aí tem muita gente nos comentários do vídeo muita gente fica quietinha porque as pessoas não acreditam nisso e cai o mundo aí tem muito comentário ali dizendo ah mas caramba você não tomou nada? você não tomou whey protein? mas como assim? por quê? tá na cabeça da pessoa que ela precisa daquilo ali para poder ficar forte é uma lavagem cerebral a pessoa tem uma visão distorcida da realidade e todos nós temos em certo grau e medida já estou aí aumentando a voz deixa eu abaixar um pouquinho aqui deixa eu aqui pessoal que estiver no tiktok eu peço para que vocês vão ao instagram que eu vou partilhar aqui uma situação que aconteceu tá? uma situação que aconteceu aqui eu não vou expor o nome da pessoa então para vocês verem aqui que eu vou partilhar a tela aqui olha aqui gente eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aí é uma pessoa que ela que ela mandou mensagem aí na verdade eu nem ia citar o nome dele ele falou do doutor Corato na verdade ele segue eu e o doutor Corato na verdade ele segue eu e o doutor Corato eu ia pagar o nome do doutor Corato ele acabou saindo aí e ele mandou a mensagem na verdade ele nem mandou mensagem para mim ele mandou a mensagem para o doutor Corato e replicou para mim no meu privado ali vamos analisar aí essa pessoa vamos analisar vamos fazer uma análise aqui bem tranquila eu te conviro você do tiktok só nesse momento a ir lá no meu instagram arroba danaupechuto10 se você tiver senão você pode ficar aí que vai dar para você perceber olha aí aí ele falou aqui olha só será que questionar é muito errado porque eu percebi que não dá para ler tudo porque minha imagem aqui está atrapalhando tá gente eu percebi que lavagem cerebral se tu não foi vítima e eu consequentemente eu se eu não fui vítima de lavagem cerebral porque eu percebi que o crudivorismo é uma lavagem cerebral tem um vídeo que fala sobre isso se puder assistir ele é curto eu assisti esse vídeo aí tá como a lavagem cerebral funciona é um filme na verdade o Midsommar esse vídeo está falando sobre esse filme aí e até é muito interessante eu quero assistir esse filme eu gostei aí tá aí ele fala aqui vamos analisar vamos analisar aqui vamos lá aí é o que ele fala aqui é quando eu estava na dieta eu estava muito mal provavelmente deficiente em B12 e outras coisas que a ciência não comprovou tal 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 cientistas consideram sei que tu considera o fato do nosso expectativa de vida ter aumentado à medida que evoluímos e que introduzimos a carne alimentos cozidos e com o advento da agricultura nosso cérebro ficou maior e ficamos mais inteligentes porque quando eu estava na dieta frugia eu não conseguia pensar ter atenção ou memória eu estava perdendo inclusive a visão olha isso me sentindo morto para eu fazer um cálculo simples que levava 10 minutos viver e fazer coisas simples estava se tornando extremamente difícil e quando eu voltei a comer carne inteligente e saúde que eu tinha voltaram ele está falando isso aí vamos lá tem mais coisa aqui aqui tem esse aqui aí ele fala aqui eu fui levado ao cetogênico ao veganismo é porque não dá para ler tudo vocês estão lendo aí tá gente eu era sensível e vulnerável olha isso essa parte que é legal porque eu era vulnerável e sensível para ser manipulado porque teve falecimento olha o que eu estava falando nisso na live o que desencadeou depressão ansiedade toque em mim e uma síndrome do pânico eu fui guiado pelo medo de morrer e adoecer procurando a saúde perfeita preste atenção nisso e alguém com o discurso de adquirir isso é um prato cheio para você ser levado cerebralmente estou falando que essa live aqui é alto nível tá gente enfim agora eu estou me sentindo vivo muito provavelmente depois que começou a comer carne né muito bem estou me sentindo eu novamente porque parecia que eu estava perdido ou morto e agora eu me encontrei ressuscitei só queria dividir minha experiência contigo mesmo vamos lá essa pessoa ela me segue há um tempo tá e eu vou te mandar vou te mostrar aqui o teor de algumas mensagens que essa pessoa me mandava e na verdade não segue só eu segue outros também olha aqui a mensagem que essa pessoa me mandava ó vamos lá ó olha isso tu é demais mano é uma honra ter contato contigo tipo tu falar me responder te amo cara e ele mandava mensagens muito nesse estilo aí né é um prazer falar com você é muito bom falar com você é uma honra falar com você e é uma pessoa assim que ele mandava pra você é tipo uns 10 áudios por dia mandava assim aquela pessoa parece que tá mesmo mandava várias mensagens assim de uma vez só né a pessoa nem para pô será que aquela pessoa vai ter tempo de ler aquilo tudo ali né só que é uma pessoa muito carinhosa a gente trata com respeito a gente trata com muito carinho vou parar de partilhar aquela aqui que eu acho que vocês já viram o que tinham pra ver é stop sharing acho que deu pra ver aí né gente deu pra ver aí vamos analisar aí essa situação né ele diz que é mandava muitas mensagens pra mim e dizia que achou o mundo depois que começou com a dieta crua né com veganismo e tudo mais aí agora do nada ele se sentiu fraco se sentiu né e não tem nem muito tempo isso né ele disse que ele começou a se aproximar desses movimentos porque ele tava muito vulnerável né ele tava aí teve perdas e começou a se achar pertencido nesse mundo então tu viu que ele mandava mensagem falando que era uma boa que ele tava se sentindo melhor que mudou a vida dele que amava falar comigo aí do nada do nada não sei a razão ele começou a falar contra as coisas que ele era contra começou a falar que não na verdade a evolução humana o neolítico e o cérebro e eu comi carne ficou melhor vai entender a pessoa vai entender gente há poucas semanas eu mostrei o vídeo pode comentar aí fique à vontade tá eu mostrei o vídeo do menino que ele era crudívoro vegano e ele era magro né e fazia vídeo mostrava views uma série de coisas né ali pra galera e do nada ele começou a criticar esses movimentos e agora ele aparece carnívoro fast food obeso quase morrendo cheio de médico e nutricionista assessorando ele que ele tá quase morrendo e eu falei que o motivo daquilo ali era na verdade ele não tava preocupado em difundir informação pra saúde nenhuma o ego dele na verdade tava mais inflamado porque até você difundir informações sobre saúde pessoal isso que a gente faz aqui de certa forma é ego tá é ego mas não vem o caso aqui não pra outro vídeo outras lives aí outros temas e você vê que a pessoa ela não tem uma base sabe uma base eu achei muito interessante porque de fato isso existe gente tem muita gente fazendo do veganismo do frugivorismo do crudivorismo uma religião literalmente né literalmente uma religião criando uma egrégora ali e tipo assim somos nós contra eles tem muita gente fazendo isso e o que ele falou é real tá eu concordo com ele que na verdade é nesse estado de vulnerabilidade que a gente tende a se aproximar desses movimentos né de pertencimento e tem muita gente se aproveitando disso pra poder aí criar o seu império né eu sou o líder eu sou o rei eu sou o perfeito e esse filme é muito interessante que ele mostra esse processo aí passo a passo na verdade é uma coisa que a gente já sabia há muito tempo tem vários vídeos aí mostrando aí até de maneira mais profunda mas o filme é legal porque interage você consegue entender as coisas você vê que a pessoa tu vê que a pessoa ela não tá é o que eu tô falando ela tem uma distorção cognitiva e as causas gente são inúmeras a gente tem que investigar caso a caso a nível psicoemocional ela pode ser traumas ela pode ser depressão ela pode ser uma série de coisas geralmente é déficit de energia que faz com que a pessoa não pense direito não tenha racionalidade geralmente essa pessoa sofreu abusos sofreu traumas e ela fica meio perdida ela cria um baralho na cabeça dela então você vê que ela do nada do nada ela saiu ali do crudivorismo me adorava me amava e agora não agora ela tá perguntando se eu posso ter sido vítima disso olha isso gente o que ela tá fazendo ela não tá verificando as coisas na prática ela não tá verificando as coisas na prática ela esqueceu de tudo que ela viu e teve contato ela por exemplo poxa eu estou me sentindo mais forte porque eu comecei a comer mais carne mas será que as outras pessoas será que por quanto tempo eu vou me sentir assim ela não analisou de maneira racional pegou uma caneta um papel e falou aqui bom hoje eu vim falar por exemplo dos sintomas de desintoxicação que quando a gente muda a nossa alimentação a nosso corpo ele meio que entra no estado de limpeza a gente tende a se sentir um pouco mais fraco mas será que isso é por muito tempo quanto tempo eu tô desenvolvendo essa alimentação eu tô o que a seis meses a dois meses a um ano vamos ver a ciência o que as pessoas tem falado e relatado vamos ver o que os estudos falaram por exemplo que a gente critica a ciência aqui mas ela tem o seu valor claro ela tem o seu valor por exemplo a gente vê que o estudo China o Framework Study ele mostra aí que o alto consumo de gorduras saturadas ele tem levado a doenças cardiovasculares se não estão diretamente estão diretamente associados a câncer que mais mata aí no mundo as doenças cardiovasculares que mais mata depois aí tem as doenças retrogênicas dos medicamentos então você vê que a pessoa tá perdida ela não tá colocando racionalidade no que ela tá falando ela tá agindo aflorada pelo emocional gente ela em nenhum momento colocou ali poxa mas aí ela botou argumentos genéricos ela poxa eu tô me sentindo mais forte mas eu por exemplo voltei a comer agora será que daqui a dois meses eu vou me sentir mais forte assim quanto tempo que eu tô desenvolvendo essa alimentação mais crua será que eu tô fazendo a coisa na maneira correta a pessoa não colocou racionalidade no negócio isso é muito sério é muito triste e o que eu fiz por essa pessoa foi oferecer os meus serviços de atendimento psicoemocional porque eu identifiquei distorção cognitiva e aí eu ofereci de graça pra ele porque é um querido é um amado é um carinho que eu tenho por ele quatro sessões pra gente poder aí trabalhar isso pra gente fazer de repente uma linha do tempo da vida dele pra ver quais foram os eventos traumatizantes na vida dele pra gente poder detectar essa causa que pode ser várias coisas porque o objetivo aqui não é reconduzir ele né pra uma seita que supostamente não tem seita nenhuma na verdade eu só quero ele pode até continuar comendo carne gente ele pode até continuar comendo carne e fazer o que ele quiser na vida dele eu só quero que ele coloque o racional na vida dele eu só quero que ele saiba o que está fazendo bom eu tô comendo carne mas de fato a carne realmente tem um problema porque a gente vê que tem um estudo aqui tal 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 e comer mais frutas e vegetais independentemente de qualquer coisa aqui gente tá mais do que provado de que é benéfico a saúde até o médico manipulado até a pessoa de qualquer tipo salvo o carnívoro compulsivo né aquele que só come carne mas qualquer um pessoal sabe que independentemente do que você come você comer mais frutas e vegetais é um bom caminho sim é um bom caminho pra tua saúde pra tua vida então o que eu quero é que ele coloque racionalidade na vida dele né e é uma coisa que parece difícil mas não é tão difícil assim de resolver né a gente tem que detectar a causa desse problema aí e é muito triste tá gente eu até dei uma risadinha aí mas é muito triste isso tá bom e antes de eu de repente responder uma ou duas perguntas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que é muito sério higiene natural que é meio que a bandeira que a gente traz aqui divulga nas mídias sociais né que é a ciência da saúde que diz que saúde é produzida pelo estilo de vida correto e vem aí meio que revolucionar tudo que a gente ouve por aí que é o que a gente vem trazer aqui eu, o doutor Coraça né a Ana Thaís né que somos aí os protagonistas né o doutor psicólogo Fernando Traves e outras pessoas que estão surgindo aí a gente tem a Bia também a gente tem uma série de pessoas surgindo aí falando da higiene natural né da ciência da saúde isso é o que? isso é uma seita isso é uma religião o que que é isso? que a gente defende aqui bom vamos lá é depende o mundo deixou que eu falar que não depende depende como você vai conduzir isso aí por exemplo se você vive para o higienismo se você vive para o higienismo isso pode ser sim uma religião uma seita porque você não tem que viver pra nada você usa as ferramentas para o seu viver então eu por exemplo quando eu digo que eu quero ter uma vida higienista eu não quero viver para o higienismo eu quero usar o higienismo como uma ferramenta para poder fazer com que eu tenha uma vida melhor pra fazer com que eu tenha especificamente uma plenitude no caos que a gente vive né não é à toa que eu escrevi esse livro aqui porque eu estou na realidade eu estou no mundo eu estou na matéria eu sei que a gente tem que batalhar pela grana eu sei que a gente tem que é competição a todo instante né é um mundo competitivo porque se eu for viver o higienismo eu vou me mudar agora para o campo eu vou parar de tomar banho porque né é as bactérias eu entendo que elas são boas para o meu corpo então eu não vou tirá-las do meu corpo eu vou morar no mato eu vou viver como um underground se eu for viver para o higienismo mas agora não o higienismo ele é uma ferramenta é uma ferramenta né que a gente entende que vive numa sociedade que a gente vive no mundo a gente se relaciona com pessoas e a gente traz isso para a nossa vida da melhor forma que a gente pode então é por isso que eu escrevi esse livro aqui plenitude no caos justamente eu fazendo isso eu estou mostrando que isso aqui não é uma seita isso aqui não é uma religião isso aqui são ferramentas que remontam aos nossos ancestrais que você se usar da maneiras adequadas você vai ter uma vida de qualidade eu não estou aqui te convidando para poder ir morar no meio do mato é uma boa coisa que você vai fazer mas que você faça por pontânea vontade e que você coloque racionalidade na sua decisão não, eu estou indo para o mato por causa disso, disso, disso para produzir orgânico beleza não porque é uma febre porque todo mundo tem que morar no mato e o que eu vejo aqui é que as pessoas não estão sabendo separar as coisas infelizmente pessoas queridas, conhecidas não estão sabendo separar as coisas estão criando religiões estão criando seitas por uma série de outras razões que a gente falou no início da live então, o higienismo, gente diferente de tudo que você está vendo por aí vocês tomam cuidado também com quem está apresentando você vai ver muita gente se dizendo higienista médico higienista aí falando você vai ver que isso aí é um sistema tudo vira um sistema nada mais é, pessoal do que conhecimento do que ferramentas para poder te promover saúde que são ferramentas, pessoal acho que são intuitivas e fazem todo sentido e sempre os nossos instintos nos aguçam para isso sabe de que tem que tomar sol tem que comer melhor é basicamente isso coisas auto-explicativas não é seita não é religião não é nada disso, gente e outra coisa eu jamais me postei aqui como um líder com um bonitinho como muita gente quer aparecer aí que eu sou bonitinho eu sou certinho faço um monte de merda aqui xingo, arrumo briga perdi já conta aí resgatei de novo estou muito longe de ser perfeito muito longe disso eu sou um ser humano normal como vocês está cheio de erro cheio de falhas cheio de problemas então o que eu busco aqui fazer para mim eu quero divulgar para os outros que é o que quando eu comecei pelo menos um pouquinho a fazer uma alimentação mais baseada em frutos e vegetais minha irmã deve estar aí ainda para testar o que eu estou falando quando eu comecei a fazer isso a implementar esse estilo de vida essas ferramentas na minha vida a minha vida melhorou, gente no médio e longo prazo só tem melhorado então é isso que eu venho defender aqui tá bom, gente? é isso e é muito fácil você detectar se você está envolvido no sistema de religião e se a pessoa está querendo se comportar como uma pessoa que quer criar uma seita você vê que essa pessoa geralmente ela tenta tende a criar o filme mostra muito bem isso assistam esse filme aí eu vou assistir mas tem outros vídeos que mostram também você tende a se comportar de uma forma meio radicalista tipo eu contra eles tipo a pessoa tende a querer criar um clã ali de seguidores e detalhe a pessoa não aceita o debate e ela não qualquer pessoa que vem contestar aceita ela já quer logo expulsar ela tenta sempre se portar como um perfeitinho como uma pessoa certinha mas é uma máscara que a pessoa ela coloca ali que infelizmente o sistema já faz isso com a gente há muito tempo é uma ferramenta que ela foi desenhada e fique assustado você ou não acredite você ou não tem uma pessoa chamada Sigmund Freud que foi o que começou a implementar isso aí a nível coletivo e a nível governamental o sobrinho dele eu esqueci o nome dele ele aí que cunhou esse marketing moderno que a gente vê aí o próprio sobrinho dele que eu esqueci o nome tem um livro aqui que fala disso que o sobrinho do Freud ele que com a ajuda do tio obviamente ele que cunhou essa forma de fazer propaganda que a gente vê hoje em dia aí é um sistema de manipulação de liderança de seita que está aberto a todo mundo e as pessoas têm se aproveitado disso nas próprias redes sociais criando seitas criando mundo paralelo corrente de seguidores aí aproveitando da vulnerabilidade das pessoas infelizmente o que o menino falou lá que eu não vou revelar o nome é verdade infelizmente as pessoas que estão no estado de vulnerabilidade elas ficam muito suscetíveis a serem tragadas por esses movimentos e é muito triste a gente ver isso a solução para isso é colocar racionalidade gente vê se o negócio confere na prática gente usa o que a ciência fala para a gente a matemática vamos ver ali botar na ponta do lápis vamos ver se esse negócio que você está falando para mim confere você meu jovem que está aprendendo as coisas agora da vida não sai acreditando em todo mundo não bota na ponta do lápis vê se com você acontece isso poxa tudo bem ele está falando que quando começou a comer frutas e vegetais ficou fraco e quando comeu carne ficou forte vamos fazer uma experiência comigo para ver se é isso mesmo que acontece antes de eu dar ouvido para eles principalmente os mais jovens aqui do tiktok e falaram aqui o sobrinho em nova york sei dessa história ah o pessoal não está de bobo não pessoal não está bobo não então anota cara vê se confere com você faz uma experiência aí eu falo do almoço de fruta não leva para a religião não anota pô vou fazer um almoço de fruta aqui vamos ver se vai dar certo ah não deu certo não deu certo posso tentar de novo ou não não dá certo sigo meu rumo vamos parar de seguir manadas eu estou te convidando aqui a pensar eu escrevi esse livro aqui não é à toa tá eu me apresentando para o mundo aí vamos pensar tá gente vamos pensar para a gente não ser tragado por isso aí infelizmente é uma situação muito triste essa como eu mostrei do menino aí tá nem para eu ter falado sexo tá se você estiver me assistindo tá com todo respeito não revelei seu nome nem posso fazer isso a nível legal né você pode me processar mas é muito triste isso gente eu não estou aqui botando para você debochar nem nada de você mas só para mostrar como é que está a situação da vida deixa eu responder algumas perguntas aqui a Regina agradeceu pela orientação tem horas que parece uma seita mesmo alguém falou que eu emocionalmente manda em tudo mesmo estou entendendo agora alguém tem alguma pergunta aí eu já vou sair tá ó o sobrinho de Freud ele que trouxe a manipulação das pessoas aos políticos é verdade é verdade tá gente eu só esqueci o nome do livro aqui o nome do sobrinho do Freud foi ele que fez esse programa que a gente vê hoje do marketing deixa eu pegar o livro aqui se tiver aqui o livro estava aqui cara aqui ó gente esse livro aqui o livro secreto do marketing te conta essa história tá ele conta essa história eu tinha notado até a página e ele fala aqui do nome do rapaz que criou isso aí enfim vou ter que olhar aqui a gente está acabando a live foi o sobrinho do Freud que ele que cunhou esse marketing que a gente vê hoje esse marketing manipulativo né meio que parecido com as religiões porque essas práticas na verdade pessoal elas vieram das religiões lá na época da reforma a forma como a igreja usava para manipular a cabeça do povo né os próprios romanos desenvolveram isso lá com Constantino que transformou o império político em império religioso então essas técnicas já são empregadas há muito tempo desde o Egito Antigo então elas só foram sendo refinadas e cada vez mais bem elaboradas e o Freud foi o responsável né por poder trazer essa desgraça aí é pra gente né pra gente aí a gente pode falar de perguntar da psicanálise a gente pode falar mais disso o quão terrível é essa ciência chamada de psicanálise e tal tão terrível que isso aí é a gente pode falar isso mais pra frente é neuromarketing você tá se referindo neuromarketing exatamente isso é o neuromarketing é aquele marketing que na verdade ele apela pros teus sentimentos apela pros teus sentidos pra criar seitas pra poder por exemplo introduzir um produto pra você desde a sua infância sabendo que o seu emocional ele conecta com coisas aí por exemplo por que você não consegue largar o café por que você não consegue largar determinado tipo de alimentos porque você a indústria sabe que a gente tende a criar vínculos emocionais com determinado tipo de alimento mas a culpa não é nem do alimento a culpa por exemplo é é do momento não é que a culpa por exemplo eu amo a minha avó que faleceu e ela sempre fazia um assado frito pra mim que não é saudável e toda vez que eu vejo aquele assado frito eu lembro da minha avó e me dá vontade de comer ao comer você lembra daquele momento a nível inconsciente então a indústria sabendo disso ela faz com que a gente cresce com fandangos com fofura com café as crianças principalmente que está ali em formação elas adoram a colocar lá o pirulito pop pra que? pra você mais tarde você sempre continuar sendo o consumidor da coca cola olha a coca cola aí o que fez gente coca cola era uma droga era um remédio era usado como remédio era laboratorial era até ilegal e era um negócio feito com a fura da coca mesmo era um narcótico olha o que se tornou isso aí e até hoje é um narcótico só que eles só tiraram a propriedade ali mas ainda tem um pouquinho tá? até olha o que eles fizeram e esse livro conta isso tá? quem quiser depois eu indico aí é... sobre lavar a cerebral Daniel sobre shampoo sabonete e pastas quais você utiliza esses produtos de forma natural bom eu uso aí é aquilo a gente tem que ter um meio da balança né? ou vou ficar radical vou parar de tomar banho e não vou usar mais nada não eu procuro usar as coisas mais naturais possíveis por exemplo pra escovar o dente eu uso pó de joar que é menos agressivo eu uso às vezes óleo de coco com um pouquinho de sal rosa sabonete eu não uso mas por exemplo se eu tiver muito suado muito engordurado o que que eu faço? eu pego a espuma do sabão de coco minha irmã sabe disso aí eu esfrego na mão e passo lá nas partes íntimas se eu tiver muito assim né lidei com alguma coisa gordurosa eu posso fazer isso shampoo eu não uso tá? não uso nada nada shampoo eu não uso nem quando eu tava com cabelo black tá? não uso a minha irmã falou que tá tomando coca zero aí mais alguma pergunta aí pessoal? já tô fechando a live aí espero que tenha ficado claro eu vou deixar aí gravada tá? não vou geralmente eu não deixo gravada mas eu vou deixar sabonete naturais em barra você não usa não uso gente porque o sabonete a nossa pele gente ela meio que come de certa forma tanto que você tem pessoas que fumam e botam adesivos de nicotina nossa pele absorve coisas e o que a gente não coloca na nossa boca a gente não deveria colocar na nossa pele a sorte é que tem um sistema linfático porque geralmente cai na linfa e a linfa ali consegue combater de certa forma alguma toxina mas a gente não deveria colocar na nossa pele que a gente não coloca na boca então basicamente aí tá mas principalmente mulher é muito delicado com relação a isso mas tem opções de cosméticos naturais aí eu fiz a live com a Ana Thaís aí ela falou algumas coisas com relação a isso e vocês acham aí gente coisas mais veganas né coisas mais naturais é o que eu tô falando a gente não precisa fugir se alienar do mundo ah não vou parar de fazer isso vou parar de raspar o braço não precisa gente mas vamos fazer as coisas o mais certo que a gente puder vamos evitar ficar passando aquele rolom lá que é cancerígeno para com isso principalmente aquele display aquele desodorante spray se você puder parar com isso pare com isso câncer de mama já foi associado ao metal pesado que fica ali naquele desodorante mesmo que você coloca então vamos fazer isso ao invés disso você pode usar coisas mais leve eu por exemplo por exemplo tem o tal do leite de magnésia né o leite de magnésia também é um químico mas é menos agressivo e eu usava antigamente né para poder tirar esse mau cheiro da axila que na verdade ele está associado com a alimentação mas enquanto a gente não consegue corrigir a alimentação vamos usar a generalidade humana para coisas saudáveis aí eu vou lá e coloco o óleo de coco não é muito legal porque ele tem um efeito rápido aí daqui a pouco você está fedendo de novo né então você pode usar o leite de magnésia quando eu comecei a usar gente eu não tive mais problemas com isso pode até usar um pouquinho do polvilho ali mas o teu braço fica preto então não é muito legal só que com o tempo vocês vão ver que vocês não precisam usar mais isso vocês não precisam eu não uso mais nenhum tipo de desodorante gente e eu não estou fedendo não uso nenhum nada nada nenhum desodorante não estou fedendo nada não uso shampoo sabonete aquele esquema que eu falei para vocês e para escovar o dente eu pode choar tá bom mas tipo assim as vezes eu estava com black minha mãe fazia uma massagem com um produto eu falava mãe faz com um produto vegano entendeu tentar equilibrar isso aí porque gente também não vamos ser assim tão fanático o nosso corpo eu não gosto muito de falar disso mas é a realidade ele tem capacidade de lidar com certo grau de toxinas então até esse negócio de ah metal pesado não sei o que tem um pouco de fanatismo disso aí também porque o nosso corpo gente ele tem sim e até hoje ele está sustentando essa vida tóxica que foi feita para nos matar o nosso corpo ele tem capacidade ele é muito forte para lidar com certo grau de toxinas o problema é que a gente não é imortal a gente não é batível uma hora a conta chega e bateu os 30 ali filho hoje em dia até antes a conta já está chegando a conta já está chegando então a gente tem que tomar cuidado sim o corpo ele tem condições de lidar com certo grau de toxinas mas a gente tem que fazer o mais certo que a gente puder e vamos começar pela questão da alimentação aí e para a semana aí vai ter novidade eu vou anunciar para vocês onde você consegue esse pó de joar você pode comprar no mercado livre por exemplo e tem outras coisas que você pode usar também porque o próprio pó de joar ele é meio ruim então você pode você mesmo fazer em casa botar uma coisa ali pode botar um pouquinho de tem uma menina aí que ela é vegana ela fez no youtube uma vez aí você põe um pouco de limão aí você põe um pouquinho até de fruta também fica um negócio mais gostoso ela fez tipo uma pasta de dente natural para crianças então tem como você fazer isso também eu e o pessoal da escola comia salgadinho na comida ainda bem que parei com essas coisas Daniel tem um cabelo bem grande você acha tranquilo lavar só com água para higienizar fica direito cara aí é de cada um eu não tinha nenhum tipo de problema eu conheço outras pessoas que não usavam nada no cabelo e nunca tiveram problemas com isso mas aí é de cada um você vê como é que está para você esse tipo de coisa aí vê na prática vê na prática que contigo vai funcionar o cheiro é associado ao uso de hormônios também com certeza e gente olha só aí está falando aqui o Miro é interessante o que ele falou aqui que ele respondeu a minha irmã aqui o cheiro do corpo olha só a crença limitante olha a crença limitante a meia verdade para fechar a live para fechar a live porque na verdade isso aqui é até legal eu fechar a live com isso que foi o vídeo que me notabilizou nas redes sociais foi o meu primeiro vídeo que eu tive um milhão de inscritos aqui no tiktok que foi eu falando do cheiro do corpo associado com a sua alimentação e o estilo de vida aí foi o primeiro vídeo que mostrou o Daniel para o mundo das redes sociais então eu falei disso que o cheiro do corpo está associado com a sua alimentação e isso aí criou uma polêmica muito grande na cabeça das pessoas porque alguns concordaram outros discordaram e o que o mainstream o que a ciência fala para a gente aí que o cheiro do corpo está associado com as bactérias é mentira isso? é verdade isso? não é verdade e também não é mentira é uma meia verdade como eu falo aqui satanás joga com meias verdades porque a pessoa que está fedendo cara você vai analisar a pessoa você vai ver que vai ter bactérias ali porque as bactérias estão em todos os lugares mas o que que fez as bactérias está ali gente o tal do microbioma microbioma é o ambiente que você botou é o terreno é o terreno o terreno que faz com que aproxime determinado tipo de seres é o que eu falo se você faz a sua casa um lixão vai começar a vir barata vai vir rato vai vir um monte de seres mas a culpa não é desses seres eles não são muito legais de estar ali no teu ambiente mas a culpa não é deles a culpa é do lixo tóxico que você acumulou ali tal da toxemia que a gente fala aqui e a mesma coisa acontece a nível interno se você faz do seu ambiente interno um lixão consumindo coisas erradas fazendo práticas de vidas erradas vai vir as bactérias ruins que na verdade ela só vem pra comer a sujeira ela não vem pra te prejudicar sabe ela não vem só que não é legal tá ali aí vai fazer feder mesmo né quem come muita carne e muitos ovos tende a feder tá gente tende a feder e tem que recorrer ao artificialismo infelizmente pra poder porque se não existisse desodorante meu Deus do céu essas pessoas iam feder muito você nem conseguir ficar perto né que nem a pessoa que fuma então gente mas agora quando você cria um ambiente favorável né o meu foi muitas vezes é genético o tipo de bactéria que você tem alto lá alto lá alto lá claro as vezes a gente tem um problema aí a nível transgeracional mas o que a gente conhece genética geralmente vem do sangue tóxico dos pais aí tem que investigar o sangue tóxico dos pais sim que transmite pelo cordão umbilical e os espermatozoides do pai também mas não é muito bem isso mas a moral história é a seguinte que é o ambiente interno que você constrói por exemplo se você começa a comer melhor e limpar a sua biologia você vai tender a feder menos isso não quer dizer pelo amor de Deus que você não tem que tomar banho porque se você não tomar banho você vai feder meu filho meu filho tá você tem que tomar banho sim mas é aquilo o teu cheiro fica muito mais suportável você fica numa fila suada não fica aquele cheiro sabe forte então fica tá não fica gente é muito interessante isso aí tem gente que fala pra usar limão e bicarbonato no cabelo que acha não acho legal não tá não acho legal não eu acho que conheci você por esse vídeo tá vendo aí foi o vídeo que me notabilizou aí nas redes sociais aí gente cada pessoa tem uma pré-disposição a ter um certo tipo isso aí também é outra crença limitante a questão da genética gente aí se você acha que você tem pré-disposição você por exemplo meu pai teve um problema né de não quero falar isso né mas enfim ele teve um tumor né no colo então só porque ele teve eu vou ter também só porque ele morreu assim eu vou ter também olha uma crença limitante olha uma meia-verdade aí é uma meia-verdade por que que é meia-verdade porque sim a gente pode ser escravo de um negado de saúde que vem do sangue tóxico dos pais que pode ter vindo dos avós é o sangue tóxico que a gente chama de genética mas também é uma mentira por que? porque o estilo de vida que agora a ciência pra não ficar mal ela chama de epigenética que é o que? os fatores de estilo de vida eles são capazes de tocar uma música diferente dentro do seu DNA sim lá na nos ácidos nucleicos né ele toca uma música harmônica dentro de você e faz com que você aí produza as enzimas que você produza estruturas renovadoras e vitalizantes né que vão aí reconstruir os seus tecidos os seus ossos de maneira que você não está condenado a por que o seu pai teve câncer ou sua mãe teve não sei o que você não está condenado a isso porque você pode mudar o seu estilo de vida cara você entende? é isso que é a tal da distorção cognitiva massiva a manipulação que faz a gente carregar esses lugares comuns de que proteína é importante pra você crescer e você precisa dela a vida toda em grandes quantidades de que você é escravo e tem predisposição a ter isso a ter câncer a ter ovário policístico é uma má compreensão das coisas porque não tem racionalidade a ciência que diz que é pra gente ser racional ela não é racional a nível de origem das doenças ela não é racional então eu estou te chamando aqui a pensar tá mamada é isso pense pense ó vou chegar aqui bem perto ó mente livre corpo livre mente livre corpo livre libere a sua mente que você vai libertar o seu corpo e vai se livrar de uma vez por todas se não se livrar pelo menos com certeza você vai amenizar aí os seus problemas de saúde da mente do corpo da alma e paz você ou não até do seu bolso porque está tudo conectado um beijo pra vocês fiquem com Deus minha irmã te amo de coração tá bom? te amo tamo junto aí tá? mente livre corpo livre desculpa se eu não pude responder a todas as perguntas quem puder e quiser adquire lá na Amazon ou no Clube dos Autores lá Plenitude no Caos 77 dicas de saúde para uma vida plena em um mundo bagunçado e em breve aí vai sair novidade da nossa segunda jornada tá? mente livre corpo livre beijo